Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Animais em perigo de extinção quais animais brasileiros já foram extintos? Cerca de 20% das espécies de animais e de plantas estão ameaçadas de extinção no Brasil, segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em novembro de 2020. Diferentes motivos explicam esses dados. A caça descontrolada, a destruição do habitat dos animais, queimadas e poluição, apenas para citar alguns deles. No entanto, infelizmente já sabemos que há diversos animais extintos no Brasil. Alguns até recentemente. E é sobre eles que vamos falar neste artigo de perito animal. Também lhe pode interessar. Animais extintos no México Categorização dos animais extintos Antes de listarmos os animais extintos no Brasil, é importante explicar as diferentes categorizações utilizadas para se referir a eles. De acordo com o livro vermelho do Instituto Chico Mendes de 2018, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que se baseia nas terminologias da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e UCN. Tais animais podem ser classificados como extintos na natureza, regionalmente extintos ou apenas extintos. Animal extinto na natureza Eu, é aquele que já não existe mais em seu habitat natural, ou seja, ainda pode ser encontrado em cultivo, cativeiro ou em uma área que não seja de sua distribuição natural. Animal regionalmente extinto Ré, é o mesmo que dizer que é um animal extinto no Brasil, em que não há dúvida alguma que o último indivíduo capaz de se reproduzir tenha morrido ou um desaparecido da natureza daquela região ou país. Animal extinto Ex, terminologia utilizada quando não restam dúvidas de que o último indivíduo da espécie tenha morrido. Animais extintos no Brasil Agora que você já sabe as diferenças na categorização de animais extintos, Iniciaremos nossa lista de animais extintos no Brasil baseada no levantamento realizado pelo ICMBio, órgão ambiental de governo que faz parte do Ministério do Meio Ambiente, e também na lista Vermelha da IUCN, Rato canango Tubarão Dente Agulha Pereca Verde De Fimbria Rato De Noronha Gritador Do Nordeste Maçarico Esquimó Coruja Caburé De Pernambuco Arara Azul Pequena Limpa Folha De Nordeste Peito Vermelho Grande Megaditos De Calismo Iucsul Morcego Vampiro Gigante Tubarão Lagarto A seguir apresentamos características e curiosidades destes animais extintos no Brasil com fotos e outras imagens. 1. Rato candango Esta espécie foi descoberta durante a construção de Brasília. Na época, oito exemplares foram encontrados e chamavam a atenção de quem trabalhava no canteiro de obras da que seria a nova capital brasileira. Os ratos possuíam uma pelagem castanho-alaranjada, listras pretas e uma calda bem diferente dos ratos que todos conhecem. Além de muito grossa e curta, era revestida de pelos, os machos adultos tinham 14 centímetros, com a calda medindo 9,6 centímetros. Os indivíduos foram encaminhados para análise e, assim, descobriu-se que se tratava de uma nova espécie de género. Para homenagear o então presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela construção da capital, o ratinho recebeu o nome científico de Juscelino Mish Candango, mas popularmente ficou conhecido como rato do presidente ou rato candango. Eram chamados de candangos, os trabalhadores que ajudaram na construção de Brasília. A espécie só foi vista nos primeiros meses de 1960 e, muitos anos depois, foi considerado um animal extinto no Brasil e também globalmente, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Acredita-se que a ocupação do Planalto Central tenha sido a responsável por sua extinção. Imagem, reprodução, João Mugênio II Tubarão-dente-de-agulha O tubarão-dente-de-agulha Cacherinus isodon é distribuído desde a costa dos Estados Unidos até o Uruguai, mas é considerado um dos animais extintos no Brasil, já que o último exemplar foi visto há mais de 40 anos e provavelmente também desapareceu de todo o Atlântico Sul. Ele vive em grandes cardumas e é um animal vivíparo. Nos Estados Unidos, onde ainda pode ser encontrado, a pesca descontrolada gera centenas, quando não milhares de mortes todos os anos. Globalmente é uma espécie classificada como quase ameaçada de extinção pela IUCN. Imagem, reprodução, inaturaliste. Ouro 3 Pereca verde de Fimbria A Pereca verde de Fimbria prenumidusa fimbriata, ou também Pereca de Santo André, foi encontrada no alto da Serra de Paranapiacava, em Santo André, São Paulo em 1896 e descrita apenas em 1923. Mas não houve relatos posteriores da espécie e não se sabe os motivos que a levaram a ser um dos animais extintos no Brasil. 4 Rato de Noronha O rato de Noronha, Noronimispos poxii, é considerado extinto há muito tempo, desde o século XVI, mas só foi categorizado de lista de animais extintos no Brasil recentemente. Foram encontrados fósseis da época do Luceno indicando que eram um rato terrestre, herbívoro e bastante grande, pesava entre 200 e 250 gramas e vivia na ilha de Fernando de Noronha. De acordo com o livro vermelho do Instituto Chico Mendes, o rato de Noronha pode ter desaparecido após a introdução de outras espécies de ratos na ilha, o que gerou competição e predação, além de uma possível caça para alimentação, já que era um rato de grande porte. 5 Gritador do Nordeste O pássaro gritador do Nordeste ou também trepador do Nordeste, Xlucolaptos masar barrenti, podia ser encontrado em Pernambuco e em Alagoas, mas seus últimos registros ocorreram em 2005 e em 2007 e por isso é atualmente um dos animais extintos no Brasil. 2º O livro vermelho do Icmbio possuía cerca de 20 centímetros e vivia solitário aos pares e a principal causa de sua extinção foi a perda de seu habitat, já que essa espécie era bastante sensível a alterações ambientais e dependia exclusivamente de bromélias para se alimentar. 6 Massarico-esquimó O Massarico-esquimó no Menius Burialis é uma ave que já foi considerada um animal extinto em todo o mundo mas, na última lista do Instituto Chico Mendes, foi reclassificada para animal extinto regionalmente, já que, por ser uma ave migratória, é possível que esteja presente em algum outro país. Ele habitava originalmente o Canadá e o Alasca e migrava para países como a Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, além do Brasil. Já foi registrado no Amazonas, São Paulo e Mato Grosso, mas a última vez que foi visto no país foi há mais de 150 anos. A caça excessiva e a perda de seu habitat são apontadas como causas para sua extinção. Atualmente é considerada uma espécie que corre grande ameaça de extinção global segundo a IUCN. Na foto abaixo, você vê o registro deste há feito em 1962 no Texas, Estados Unidos. Imagem, Reprodução, Web, Archive, Org 7 Coruja Caburé de Pernambuco O Caburé de Pernambuco Cleocidium Uriurum, da família Strigidai, das Corujas, era encontrado no litoral de Pernambuco e possivelmente também em Alagoas e Rio Grande do Norte. Dois foram coletados em 1980 e houve um registro sonoro em 1990. Especula-se que a ave tinha hábitos noturnos, diurnos e crepusculares. Se alimentava de insetos e pequenos vertebrados e podia viver em pares ou de maneira solitária. Acredita-se que a destruição de seu habitat tenha causado a extinção de mais arte animal no Brasil. Imagem, Ilustração, Cristiano M. S. Nascimento 8 Arara Azul Pequena Arara Azul Pequena Anudrimchus Leocos podia ser encontrada no Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Sem registros oficiais por aqui, havia apenas relatos de sua existência em nosso país. Acredita-se que sua população nunca tenha sido muito significativa e se tornou uma espécie rara na segunda metade do século XIX. Não há registros de indivíduos vivos desde 1912, quando teria morrido o último exemplar no zoológico de Londres. De acordo com o ICMBio, o que fez dela outro dos animais extintos no Brasil, provavelmente foi a expansão agropecuária e também os impactos provocados pela Guerra do Paraguai, que destruiu o ambiente em que vivia. Epidemias e esgotamento genético também são apontados como possíveis motivos para o seu desaparecimento da natureza. Imagem, Ilustração, Cristiano M. S. Nascimento 9 Limpa-folha-do-Nordeste Limpa-folha-do-Nordeste-Pelidor-Nuvazi Era uma ave endêmica no Brasil que podia ser encontrada em apenas três localidades de Pernambuco e Lagoas. O pássaro foi visto pela última vez em 2007 e costumava habitar partes altas e médias de mata, alimentava-se de erotrópodes e suas populações foram bastante prejudicadas devido à expansão da agricultura e agropecuária. Por isso, é considerado o grupo de animais extintos recentemente no país. Imagem, Reprodução, Ciro Albano 10 Peito Vermelho Grande O peito vermelho grande se torná-la de Filipe I. É um dos animais extintos no Brasil que ainda ocorrem em outros países como Argentina e Uruguai. A última vez que foi visto no Rio Grande do Sul foi há mais de 100 anos. De acordo com o Itumbio, este pássaro alimenta-se de insetos e sementes e vive em áreas frias. Segundo o Ayuken, está ameaçado de extinção em uma situação de vulnerabilidade. Imagem, Reprodução Alejandro Holmes 11 Megaditos de Calis O Megaditos de Calis é uma espécie de escravelho d'água da família de Iticidae e é conhecida por um único indivíduo encontrado no século XIX. No Brasil, não se sabe ao certo o local. Possui 4,75 cm e seria, então, a maior espécie da família. Imagem, Reprodução, do Standard, de 12. Minhoxu O Minhoxu Rimbrilus Fafner é conhecido apenas por um indivíduo encontrado em 1912 na cidade mineira de Sabará, próxima a Belo Horizonte. No entanto, o espécimo foi enviado ao Museu de Schenkemberg em Frankfurt, na Alemanha, onde está até hoje, guardado com diversos fragmentos. Em mau estado a preservação, este Minhoxu é considerado uma das maiores minhocas já encontradas no mundo, provavelmente alcançando 2,1 metros de comprimento e até 24 milímetros de espessura e é mais um dos animais extintos no Brasil. Imagem, Reprodução, Jorgo Rompeca 13. Morcego Vampiro Gigante O Morcego Vampiro Gigante dos Bedus Draculai viveu em áreas quentes da América Central e do Sul. No Brasil, um crânio desta espécie foi encontrado em uma caverna do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Petar, em São Paulo, em 1991. Não se sabe o que teria levado à sua extinção, mas especula-se que suas características fossem semelhantes aos da única espécie viva. Do gênero, o Morcego Vampiro Desmudus Rotundus, que é hematófago, alimentando-se portanto de sangue de mamíferos vivos, e possui enfregadura de asas que pode alcançar 40 centímetros pelos registros já encontrados. Este animal distinto era 30% maior que seu parente próximo. Imagem, Ilustração, Prehistoria, Fandom Com 14. Tubarão Lagarto Considerado um animal distinto no Brasil, Tubarão Lagarto Jorodristis Bídeos, ainda pode ser encontrado na costa de outros países da América do Sul. Trata-se de um pequeno tubarão costeiro que era encontrado no litoral sul do Rio Grande do Sul. Usualmente prefere viver em águas de até 130 metros de profundidade e é um animal que apresenta dimorfismo sexual em diferentes aspectos. Sente que os machos podem alcançar até 80 centímetros de comprimento enquanto as fêmeas. Por sua vez, chegam até a 70 centímetros. A última vez que este animal ovíparo foi visto no Brasil foi em 1988. A principal causa de sua extinção é a pesca de arrasto, já que nunca houve interesse comercial por este animal. Imagem, Reprodução, Likimedia com os animais ameaçados de extinção no Brasil. Falar sobre a extinção de animais é importante até mesmo para que sejam criadas políticas públicas para proteger as espécies. E este, como não devia deixar de ser, é um assunto recorrente aqui no perito animal. O Brasil, com sua riquíssima biodiversidade, é apontado como o lar de algo entre 10 e 15% dos animais de todo o planeta. Infelizmente, centenas deles estão ameaçados de extinção principalmente devido à ação do homem. A seguir destacamos alguns dos animais ameaçados de extinção no Brasil. A seguir destacamos alguns dos animais ameaçados de extinção no Brasil. E agora que você já conhece alguns dos animais extintos no Brasil. Não perca nossos outros artigos em que também falamos sobre animais extintos no mundo. 15 animais ameaçados de extinção no Brasil. Animais em extinção no Pantanal. Animais em extinção na Amazônia. Imagens e curiosidades. Os 10 animais em perigo de extinção no mundo. Aves em extinção. Espécies, características e imagens. Se deseja ler mais. Artigos parecidos. Animais extintos no Brasil. Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de animais em perigo de extinção. Referências Unicamp. Morcegos chupa cabra pro ano. Não. O vampir gigante é o nosso. Disponível em. Acesse em 18 de junho de 2021. Bibliografia Agência Brasil. Disponível em. Ilt.i,https2.com.br Agência Brasil. E. Com. BR. Geral. Notícia. 2020. 11. IBGE Brasil tinha 3.299 espécies em risco de extinção em 2014. Acesse em 18 de junho de 2021. U. F. R. G. S. Gerroedristis Bílios. Tubarão Lagarto de Boca Estreita. Disponível em. Ilt.i,https2.com.br www.ufx.br F. Fona Digital. Ruedristis Bílios. Tubarão Lagarto. Igt. Acesse em 18 de junho de 2021. Embrapa. Avaliação do risco de extinção de minhoxo. Disponível em. Ilt.i,https2.com.br Info. Compotia. Embrapa. BR. Digital. Bidistreão. Ilt.i,https2.com.br 74469.1.2012.com.br Júrge Béber e Medrilos Fafner. PDF.i,gt. Acesse em 18 de junho de 2021. Ciência hoje. O Rato do Presidente. Disponível em. Ilt.i,https2.com.br BR.i,r.isr.i.t.m.br.i,r.i,r.i,r.i,r.i,r.i.g.t, E o que no RedList.org.spc.10946.160756258IGT, acesso em 18 de junho de 2021. Unicamp. Brasil Ameaçado. Tubarão Dente Liso. Disponível em. ilt.i,https2.com.br www.blogs. Unicamp. BR-BC-2015-04-22-Brasil Ameaçado Tubarão Dente Liso Cacherinuzi Zadon.com.br IGT, acesso em 18 de junho de 2021. Internet Archive. Scheme Corleus. Disponível em. ilt.i,https2.com.br www.blogs.org.br barra 20060417183932 barra http2.com.br barra tbsbirds.org.br barra tbrc barra esquimo. HTML e GT. Acesso em 18 de junho de 2021. Andris, Lars, Manuel, Michael, Balc, Michael, TRTour 9TDUC. Localidade Data for Megaliths de Cali Sharp, 1882. Deu-el-des-a-largest-de-ving-bietel-bitnot-zon-relatê-de-se-pciso-disponível-em-ilt.i-https-2.com.br-www.viotacha.org.br-sutacha.article.br-vio.br-sutacha. 4586.3.8 IGT. Acessem 18 de junho de 2021.